Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Jesus ressuscitado, Deus se faz presente no dia a dia das pessoas para demonstrar-lhes afeto, zelo e solidariedade. Celebremos o Cristo e partilhe a sua vida conosco na Palavra e na Eucaristia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, O que ídes conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, O que foi? Os discípulos responderam, O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da Salvação Somos também como os discípulos de Emaús. Conversamos sobre as coisas que nós ouvimos falar nas Escrituras, achamos bonitas as suas mensagens, nos admiramos com os fatos de acontecimento, no entanto, o que nós lemos e aprendemos não nos leva a perceber que o próprio Jesus é quem caminha conosco e Ele mesmo é quem nos fala. Partilhamos a palavra como se ouvíssemos falar de algo que aconteceu há dois mil anos e também, como cegos, nós não enxergamos Jesus que pela sua palavra se faz presente na nossa história para mudar o rumo dos seus acontecimentos. Também como os discípulos de Emaús, nós esperávamos que as coisas acontecessem diferentemente do que nós constatamos. Não deveria haver choro nem sofrimento e num passe de mágica as nossas dores deveriam desaparecer. Não admitimos o desencontro, o plano frustrado nem o que aconteceu fora dos nossos padrões de expectativa. Nós nos escandalizamos porque apesar de sermos pessoas de oração e nos considerarmos cristãos, ainda não vimos se cumprirem na nossa vida as promessas que Deus já nos fez. Todavia, hoje, Jesus quer fazer conosco como fez com os discípulos de Emaús e se apresenta diante de nós com o poder da sua ressurreição e também nos repreende como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? De fato, nós nunca poderíamos duvidar da palavra de Deus desde os profetas e até Jesus que veio nos revelar os mistérios do Pai. O mais importante, porém, é que nós partilhamos Jesus na Eucaristia quando Ele próprio parte o Seu corpo no pão que sacia a nossa fome e eleva o cálice do Seu sangue que mata a nossa sede. Precisamos ter mais consciência de que possuímos um verdadeiro manancial de salvação ao nosso dispor e que, se assim quisermos, Jesus nunca irá sair de perto de nós quando chegar a noite escura da desolação. A certeza de que realmente o Senhor ressuscitado está muito perto de nós poderá mudar toda a nossa compreensão diante dos fatos que nos tiram do sério. Jesus Cristo se faz presente no nosso caminho de uma maneira muito sutil e também muito simples quando participamos de uma celebração eucarística e comungamos o Seu corpo e o Seu sangue, quando meditamos na Sua Palavra, quando o adoramos no Santíssimo Sacramento. Percebemos que alguma coisa mudou no interior do nosso coração e o sentimos arder, mesmo que nada de extraordinário tenha acontecido. Dessa forma, como os discípulos de Emaús, nós também podemos anunciar ao mundo a boa nova da ressurreição de Jesus, dizendo, Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a mim. Oremos. Ó incansável peregrino, não ficas preso nas malhas da morte. Ressuscitado, continuas a percorrer as estradas do mundo e a inserir-te na vida dos homens e mulheres de todos os tempos. Dá-nos a graça de reconhecer Tua presença nos nossos semelhantes e no sacramento da Eucaristia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma